Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Começando pelo Rillaboom, Rillaboom conta aí com G-Max Drumsolo G-Max Drumsolo é um movimento extremamente poderoso no qual o Rillaboom cria uma batida e controla elegantes raízes de árvores através de sua extraordinária técnica de percursão em seguida faz com que essas raízes enrompam por debaixo do seu adversário provocando danos massivos e agora vamos conferir o movimento do Gigantamax em Cinderace Saca só, ele traz aí o G-Max Fireball é um movimento extremamente poderoso que permite Cinderace utilizar suas fortes pernas para disparar uma gigantesca bola de fogo em direção ao seu adversário causando uma explosão quando a bola o atinge Por fim e não menos importante contamos aí com o Inteleon e o Inteleon na sua forma Gigantamax em conta com G-Max Hydrosnipe G-Max Hydrosnipe é um movimento ultra poderoso, o Inteleon fará pontaria a partir de sua calderguida reunindo a água na ponta dos dedos antes de dispará-la em jato contra seu adversário A água é lançada com tanta força e velocidade que causa uma enorme explosão ao atingir o adversário causando mais dano do que o restante dos movimentos max Enfim, essas são as informações sobre a DLC Isle of Armor que estará disponível no final de junho, tá? Lembrando que você precisa do Expansion Pass e ao adquirir o Expansion Pass você já adquire aí as duas DLCs que estarão presentes nesse ano, né? Agora em junho e uma no final do ano, então não esqueça de adquirir e espero que vocês se divirtam com essa DLC que parece sem dúvida bem promissora Lembrando também que com a chegada da DLC nessa ilha você vai contar aí com alguns Pokémon que não estavam presentes originalmente nos jogos Pokémon Sword Shield Ou seja, Pokémon antigos que não entraram pra Dex, agora parte desses Pokémon que não entraram vão estar presentes na DLC Isso é muito interessante também e você vai poder capturar eles por lá Então, muito legal Eu esperava um pouquinho mais de novidades pra ser bem sincero, mas tá ótimo por enquanto Espero que até o lançamento da DLC mais novidades surjam por aí e lógico, você vai poder conferir tudo aqui no canal Um abraço pra vocês, uma boa semana, não esqueçam de lavar as mãos, ficarem em casa e é isso aí Um abraço, fui! Um abraço, fui!